Olá pessoal, bem-vindos a bordo e no vídeo de hoje a gente já vai começar a fazer mudança nos quartos das crianças. Iremos começar pelo quarto dos meninos, inclusive eu desmontei, estou até ofegante um pouco, desmontei a beliche para pintar porque na verdade ela está na cor de madeira, no material normal. O da vizinha está aqui, né filho? E aí eu comprei a tinta verde escura, a decoração do quarto deles vai ser dinossauro, então eu vou começar a pintar ela agora e vou mostrar para vocês onde vai ser o quarto. Aqui será o quarto das meninas, aí tem algumas coisinhas que eu já deixei ali, as roupinhas, os cestos e aqui agora vai ser o quarto dos meninos. Daí eu fiz esses desenhos, ó, e aí nós vamos pintar de verde. Temos a Heloísa ali toda empacotada, porque a beliche está lá fora e aí eu vou pintar lá fora, então lá fora está frio, né? Esse quarto aqui era o nosso antes e aí eu decidi que os meninos vão ficar aqui agora. Bom, então é isso pessoal, agora eu vou pintar a beliche, vou mostrar para vocês, né? Conforme eu vou finalizando e logo a gente vai pintar aqui o quarto, vai montar a beliche e aí a gente começa a fazer um pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho a decoração. E também queremos fazer o quarto das meninas, mas ainda não tenho previsão de quando a gente vai começar. Não temos muito tempo, né? Porque já falta dois meses para a Cecília nascer, mas é isso. Espero que vocês gostem do vídeo e fiquem até o final. Até daqui a pouquinho. Vamos pintar seu quarto? Vamos. Papai está usando as fitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. para o pessoal? O que tem que pedir para o pessoal? O vídeo da mamãe? Para o pessoal dar? Like, like e acompanhar o vídeo da decoração, da pintura do seu quarto, que está bem legal, tá? Tem, dá like no vídeo, que está bem legal. É isso aí. E se vocês quiserem a parte 2, que vai ser a decoração, a gente montando as prateleiras, colocando os dinossauros, a cortina, o colchão, tudo bonitinho. Vocês tem que curtir bastante esse vídeo, se inscrever no canal, também tem que deixar o comentário, né filha? Se gostou do quarto, se ficou legal, né? Sim. E ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso, nenhum vídeo, muito bem. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Bem-vindos agora. Tchau. 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 Tchau.